E a violência nas estradas da região, pessoal, foi muito grande nesse fim de semana. Um motorista bêbado foi preso depois de matar um homem no acidente ontem de madrugada na rodovia Washington Luiz, na altura de Uchoa. Ao vivo de Rio Preto, o Leandro Vajma tem as informações pra gente. Vajma, muito bom dia pra você. Mais uma vez, o pessoal enche a cara, pega o carro e causa tragédias como essa. Conta os detalhes do acidente pra gente. Bom dia. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Interior. Infelizmente, é a irresponsabilidade de muitos motoristas causando tragédias como esta. E segundo a polícia, Casa Grande, a vítima é de Carlos Custódio, que era morador de Uchoa, tinha acabado de sair do trabalho e voltava de moto pra casa. Ele seguia pela rodovia Washington Luiz, quando um carro bateu na traseira da moto em que ele estava. Com impacto, o condutor foi arremessado e morreu no local, Casa Grande. O carro capotou e caiu no canteiro central da rodovia. Logo após o acidente, o motorista foi trazido pro hospital de base aqui de Rio Preto com ferimentos leves. E o detalhe, ele veio para o hospital com escolta policial. Ele fez o teste de bafômetro e, claro, constatou e comprovou que ele estava dirigindo embriagado. Assim que ele recebeu o auto, a Casa Grande do hospital de base, ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, que é aquele quando se assume o risco de matar, já que ele estava dirigindo embriagado. O corpo de Ed Carlos foi enterrado agora pela manhã no cemitério de Uchoa e a Polícia Civil vai continuar investigando esse caso pra tentar esclarecer outras dúvidas desse acidente, Casa Grande. Tá certo, Vladimir. Quando você falava sobre esse caso, a gente mostrou a foto. Tem como colocar de novo, pessoal? Eu quero enfatizar pra você o seguinte. Coloca no ponto se tiver a foto do acidente, né? Aí a pessoa que acabou sendo a vítima desse caso. Eu quero mostrar pra você o carro. Olha só como ficou o carro neste acidente. Sabe qual é o nome disso? Imprudência. Sabe qual é o nome disso? Irresponsabilidade. Falta de respeito com a vida. Falta de amor ao próximo. É isso que é. Enche a cara. Pega o carro e assume o risco de dirigir embriagado. Tá assumindo o risco que pode matar sim. E foi o que aconteceu. Mais uma tragédia aqui na nossa região. Realmente lamentável, né, Weidman? Qualquer novidade sobre esse caso, você volta aqui com a gente pra trazer os detalhes. Bom dia pra você.